Bom galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Counter-Sight. Na verdade a gente já tinha trazido a versão asiática desse jogo não muito tempo atrás e teve uma recepção muito boa por vocês. Então hoje, com o lançamento em inglês do jogo, eu resolvi trazer um pouquinho mais do título pra vocês verem como é os bônus de pré-registro, se vale a pena começar o jogo ou não. Então, vem comigo que depois da vinheta eu mostro pra vocês. Bom galera, vamos lá. Falando rapidamente sobre o título, eu já tinha trazido muita coisa. Na verdade a minha conta que eu trouxe pra vocês lá na versão asiática estava um pouquinho mais avançada, mas vamos falar um pouquinho do early game, se vale a pena, como que é a jogabilidade do jogo. A primeira coisa que eu notei aqui é que a HUD do jogo está um pouco mais limpa. E não é porque a tela sumiu agora e eu estou vendo as waifus não. É porque essencialmente ela é um pouquinho mais poluída na versão asiática do que está aqui. Agora, falando em inversão, é importante deixar claro que embora esteja em inglês, essa daqui não é a versão global, ok? Essa é a versão CIA. Normalmente os jogos que saem por lá saem em inglês. Mas ainda assim, é uma excelente oportunidade pra você testar o jogo. Tem vários jogos aí que vale muito a pena você testar da região CIA. Agora, olhando aqui rapidamente, eu tenho algumas recompensas no meu e-mail. Eu já vou resgatar elas porque a gente vai utilizá-las já já. Falando um pouquinho sobre eventos, né? Quando você startar o jogo, galera, inicialmente você vai ter 10 sumas diárias, até o dia... Ó, 23 dias de evento praticamente. Então, vale a pena você logar todo dia pra fazer os seus 10 tiros. Então, eu vou dar 10 tirinhos aqui como quem não quer nada. Eu acho que vocês lembram dessa animação, né? A ideia aqui é que você tem uma companhia, né? É um mundo meio que pós-apocalíptico high-tech, onde você combate alguns monstros que aparecem e você contrata pessoas de companhia. A lore do jogo é fenomenal, uma das melhores histórias que eu já vi em gacha. Mas, ainda assim, ó, deu pra ver que eu peguei um personagem bom. Vamos ver. Três estrelas aqui é o considerado SSR, tá? Então, é óbvio que você pode subir a estrela de todos os personagens, mas eu tô indo muito bem. Eu já vou mostrar pra você meu rooster. Eu tô com vários personagens bons até aqui. Se você pegar a cópia de personagem, você vai, obviamente, utilizar pra fazer melhoria nos personagens que você já tem. Como é o caso que eu acabei de fazer. E outra coisa que é importante comentar, né? Os personagens, eles têm classes. Eu vou mostrar isso pra vocês quando eu entrar no rooster. Nossa, eu peguei duas vezes, dois personagens repetidos. Isso mesmo? Então, vejam que ele me deu ali dez tiros gratuitos e eu ainda tenho muito tiro pra fazer. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Mas tem outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Tem esse Selective Recruitment que funciona assim, galera. Quando você entrar no jogo, ele vai deixar você fazer esse tiro quantas vezes você precisar até... Aliás, quantas vezes você precisar não. Trinta vezes até você ficar feliz com o resultado. Por que feliz com o resultado? Toda vez que você der esse tiro, você tira, no máximo, um SSR. Pelo menos, e no máximo, um SSR. Então, aqui, por exemplo, eu estou com essa menininha aqui. Se eu não gostasse dessa menininha, eu poderia dar Check Other Candidates. E ele viria. Sempre vai vir um outro SSR. Deixa eu esquipar rapidinho. E vai vir outros personagens também. No caso, a Elizabeth, eu já tenho. Então, não me interessa subir ela. Essa aqui, eu também já tenho. Então, a ideia aqui é você ir até você pegar um personagem que você goste. Então, por exemplo, o Kyle, eu acho que eu já tenho. Não lembro. Mas eu quero pegar justamente aquela menina que apareceu ali inicialmente. Essa aqui, eu acabei de pegar. Para mim, não é interessante. Porque eu quero montar um time full SSR. Essa eu também já tenho. Inicialmente, o jogo não tem tantos personagens SSR assim. Por isso que vocês estão vendo repetidos. Mas, uma coisa que eu achei legal dessa versão aqui, é que ele parece que está muito, mas muito melhor do que a versão asiática em relação a Hates. Então, vale a pena sim você iniciar. É um momento bacana de você iniciar. Está vendo que eu estou pegando vários repetidos? A menina que eu quero pegar é essa daqui para completar meu time, porque eu não tenho um suporte ainda. Então, eu já vou fechar aqui. Depois que você pegar pela primeira vez, essa opção some. Além disso, o jogo possui banners. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Atualmente, ele está com esse banner e esse banner aqui. Sempre vai ser um ou dois SSR, como vocês estão vendo ali. E tem o banner normal, que é esse cara aqui, que basicamente você ganha alguns pontinhos lá. Aqui tem como virar SSR, tá? Eu já peguei SSR aqui também. Então, ou eu estou com muita sorte, ou o hate do jogo está maravilhoso. Então, aqui, como eu já peguei essa Yang rarinha aqui, eu vou dar tiro nesse gacha para ver se a gente consegue pegar alguns. Não sei se está dando para ver ali, mas eu tenho o equivalente a 16 tiros. É, dessa vez o máximo que a gente conseguiu foi um SSR. Bora esquipar aqui. Eu poderia dar mais tiros. Deixa eu ver se a gente consegue... É, ele deixa você usar os 6 tiros. Mas vamos ver. Peguei SSR de novo. Eu quero usar os diamantes, na verdade. Mas bora lá. Ah, 1500 para poder dar 10 tiros. Para pegar diamante, galera, não é difícil. Você ganha fazendo conquistas, missões diárias. Não sei se está vendo o que aparecia ali as missões. Mas toda hora eu estou ganhando diamante. E o jogo está dando muita recompensa. Amanhã, minha recompensa de login, por exemplo, é um personagem SSR. É um ticket de personagem SSR. E não sei se está dando para ver ali, ó. Aqui tem o pitch, né? Quando eu bater 150, eu meio que tenho que ter garantido uma das duas ali. Então, o jogo não é tão ruim assim. Vamos pegar como referência o hate do Gate Impact, por exemplo, que é bem mercenário. Agora, beleza. Pegamos o personagem. O que mais tem no jogo? Como eu falei para vocês, o jogo é muito generoso em recompensa. Isso aqui é só recompensa de coisas, de conquistas que eu estou fazendo. Então, eu estou ganhando diamante. Esse azulzinho aqui que apareceu é pulls adicionais. Tem mais aqui ainda. Então, o jogo é muito generoso nesse sentido. Daqui a pouco eu já tenho o suficiente para fazer mais 10 tiros. Acho que deu 8 total aqui já. Vamos ver se tem mais. O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Aqui nessa collection, ela dá bastante diamante. Como é que funciona? Quando você completa um time, uma categoria de personagens, né? Você ganha diamantes de acordo. Então, aqui, por exemplo, eu completei esse aqui. Ganhei 40 diamantes. É assim que funciona. Provavelmente eu devo ter mais perdido por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para cima. Esse aqui, eu tinha passado desapercebido. Mas é bem tranquilo completar. Pronto, completou aqui. Agora, vamos falar um pouquinho do combate, né? Que eu acho que é onde vocês querem dar uma olhadinha. Voltar aqui em home. A campanha do jogo, galera, ela é muito, muito bacana. E a estratégia do combate, ela é muito simples. Então, na próxima etapa do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o combate. Quais são as modalidades de combate e qual que é a pegada do jogo em si. Vem comigo? Galera, de volta aqui. Vamos mostrar rapidamente como funciona o combate. Eu estou dentro do modo campanha. E vejam que ele também dá recompensas iniciais aqui para pools. Então, bora entrar aqui rapidinho. Quando você entrar no mapa pela primeira vez, galera, você vai ser presenteado com a historinha. Eu vou esquipar, claro. E tem esse grid. O grid fica cada vez mais complexo conforme você vai seguindo a história. Aqui ele tem só 4 quadradinhos, mas ele pode até 30, 40. Conforme a complexidade da missão que você está fazendo. E aqui ele tem um ponto de início, mas você pode ser presenteado com missões mais complexas, com 2 ou até 3 pontos iniciais. Por que que tem isso? Inicialmente aqui é onde você vai selecionar, onde vai startar as suas unidades. Mas vai ter missões que você pode utilizar mais de um grupo de personagens. Então é importante você ter vários personagens upados, mas por causa disso. Para quem está vindo do Genshin Impact, imagina que é algo similar ao Abismo, por exemplo. Então aqui eu startei e vou colocar o meu time. Uma coisa que é importante comentar, né? Quando você está falando de time, esses 8 são os personagens que você vai levar. E eles têm um custo de invocação que é uma barrinha de energia, mana, estamina, que vai enchendo. E você tem uma estratégia por trás disso daí. Não adianta você colocar, por exemplo, um personagem em suporte antes, da linha de frente. Não adianta você colocar um gunner. Então tem toda uma estratégia. E vejam que do lado da classe do personagem, do lado da foto, do nível das estrelas do personagem, mostra a classe, o papel dele. Então tem como você ter uma noção do que o personagem faz inicialmente. Então eu vou fazer algumas alterações aqui. Vou mudar os meus personagens em si. Vamos colocar personagens um pouco mais fortes. Estou colocando os personagens 5 estrelas, 3 estrelas que eu peguei. Vamos ver se fica bom na prática, né? Deixa eu ver. Acho que está todo mundo aqui. Vamos tirar essa menina de cabelo rosa e colocar mais um suporte. Atualmente eu não tenho nenhum tanker da SSR, mas o papel deles também está... A movimentação dele por si também está implícito, tá? Então, por exemplo, esse aqui que tem uma torre, né? Ele fica estagnado no local defendendo aquela posição. Então tem várias funções diferentes para personagens diferentes. Tem alguns que vão ser melhores quanto a unidades aéreas, enfim. Eu só estou querendo dizer que tem muita estratégia na seleção do seu time per se, ok? A nave também é muito importante. Além dela dar um bônus para todos os seus personagens, bônus passivos, ela também tem habilidades. Aí varia de nave para nave. Lembrando que não pode ser só a nave espacial. Elas também tem tir, né? Mas tem outros tipos de veículos, como caminhões, carros e etc. Última coisa que eu vou mostrar para vocês é que você pode escolher o líder do seu time. Selecionando o líder, você vai garantir alguns bônus passivos para o seu time também. Normalmente você vê isso aí lá na configuração dos seus personagens, beleza? Bom, bora seguir em frente aqui. Vamos ver se a gente consegue passar. O custo para você iniciar nas missões é essa pedra roxa. Fica tranquilo que você ganhar muitas dela não vai ser um problema não. Bom, startei aqui e vamos iniciar o combate, galera. Aí reparem ali que para eu conseguir a meta, né? Ganhar a missão de ouro, prata e tudo mais. Eu tenho que conseguir todos aqueles objetivos que estão ali. Então ele está falando que eu tenho que ganhar em até 3 movimentos, 3 fases, né? E conseguir 2 pre-entry strides. O que é pre-entry strides? Você simplesmente atacar o inimigo, como eu fiz aqui agora. Clica na sua nave e clica na nave do inimigo. Isso automaticamente vai startar o combate. Aí, quando você entrar em combate, o load está bem melhor do que na versão asiática. Já vai aparecer os seus personagens ali e você já tem a barrinha que está enchendo. Veja que ela começa em 5, mas ainda assim começa a encher. A minha nave está aqui e eu tenho que defender a minha nave dos inimigos. Então tem toda uma estratégia. Como eu falei para vocês, ele é meio que um tower defense. Então tem uma estratégia muito grande. Bom, coloquei meu tanker, coloquei meu suporte. Olha que bonitos os efeitos dela, né? Agora a gente precisa pensar nos nossos DPS. Então vamos colocar os DPS aqui. Inicialmente, não sei se vocês estão vendo, que ele está atacando uma base ali. Aquilo ali é a base do inimigo. Você completa a missão destruindo essa base. Óbvio que vai ficar cada vez mais complexo. Mas ainda assim, é meio que um tower defense. Não só você tem que se preocupar em destruir a base do inimigo, mas tem que tomar cuidado para os inimigos que spawnam atrás da sua linha. Enfim, tem toda uma estratégia. Às vezes você coloca as suas unidades lá na frente e spawn o inimigo lá atrás. O inimigo voador passa por cima do seu time. Eu achei muito legal isso daí, a maneira como o jogo funciona. Então, viram ali que eu consegui ganhar os três troféuzinhos, né? Mas não acabou o combate ainda. Isso foi só uma fase. Eu movi minha peça para lá. Agora eu tenho que mover mais uma vez. E agora eu consegui completar as três missões ali. Aliás, vou completar se eu ganhar esse combate aqui. O combate sempre vai funcionar nessa pegada, galera. Óbvio que vai ter boss e vai ficando cada vez mais complexo a coisa toda. Mas ainda assim, a maneira como o jogo funciona, ela é muito divertida. Alguns de vocês estão perguntando, Rod, tem alto? Até onde eu joguei aqui, galera, eu não vi modo automático, tá? Eu não vou mentir para vocês, não. Não sei se lá na frente libera modo automático. Mas até onde eu fui, eu não vi nada de modo automático. Ó a diferença. Eu demorei para colocar a minha suporte e eu já comecei a ter dor de cabeça. A minha tanker perdeu metade da vida. E eu acho que minha nave tomou um danozinho também. Mas faz parte. Mostrar o ataque da minha nave. É, mostrei no meio do nada, mas acho que deu para ver que os inimigos já tinham morrido. Ah, dá para postar todas as suas seis unidades? Dá. Inclusive, se algum inimigo aparecer atrás da minha linha de frente, eu posso fazer... mover eles, né? Eu pego uma unidade que já está postada e jogo ela para trás. Só que para fazer isso, você tem que pagar o custo normal dela. É bem simples de entender o combate, galera. Mas ele vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais desafiador. E é isso que me chama a atenção nesse jogo. Não é o fato dele ser um tower defense por turnos barra action, né? É porque ele é um jogo desafiador. Pode parecer simples aqui, mas à medida que você vai seguindo na história... E eu tirei isso como referência da versão asiática, o negócio fica bem complexo. E aqui, agora... Completei a missão finalmente. Eu vou esquipar a história para não dar spoiler, tá? Mas é isso. Eu consegui completar todas as três missões e vou ficar com nota mais alta possível, que é o rank S. E ganhei um monte de recompensas ali também, além de passar de nível e tudo mais. Agora, eu acho que eu devo ter o suficiente para mostrar mais um pool para vocês, né? Mas também tem outras coisas que eu preciso mostrar. Vem comigo? Vamos falar um pouquinho sobre a monetização do jogo em si. O jogo tem vários pacotes, né? Muitos deles com valores aí, por exemplo, esse aqui 15 reais, vai te dar 10 tickets. Aproximadamente aí 2 mil gemas. Esse aqui eu acho que é um dos pacotes que vale a pena você investir. O custo é pequeno e você ganha bastante coisa com ele. Equivalente aí a 20 disparos, aproximadamente. Mas como o jogo é muito generoso no que se refere a recompensas, pelo menos agora, no início, vai ser bem tranquilo para você pegar personagens. Primeiro que você meio que pode escolher o personagem que você quer ali no primeiro gate que ele te dá. E depois, para você tirar outros personagens, é muito tranquilo. Que dica que eu dou, né? Deixa esse dos 30 disparos a sua escolha por último. Vai fazendo as suas diárias. Vai fazendo as missões que você tem que fazer. E você, nesse processo, vai pegar muito personagem SSR. Depois que você já estiver tranquilo. Depois que você já tiver pego todos os personagens que dá para você pegar nos gates ali. Você vai lá e faz esse dos 30. Porque daí você tenta pegar um que você ainda não pegou. Ou pegar uma cópia daquele que você sabe que vai usar para fins de upgrade nele no futuro. Então, são duas estratégias válidas aí. O que eu percebi aqui, galera, é que os pacotes que eles têm aqui, com exceção das skins para os personagens, né? Que umas são com dinheiro real e outras você pode comprar com a moeda in-game. Ainda assim, muita coisa que vocês estão vendo aqui são consideradas pay too fast. Onde é que está o problema, né? O jogo tem PVP. E se o jogo tem PVP, o fato do cara conseguir comprar materiais de upgrade, conseguir comprar disparos adicionais, tiros adicionais, torna a coisa um pouco desequilibrada. Mas como o rate do jogo é estupidamente alto para você pegar a personagem, eu acredito que o que você vai ter é aquele PVP desbalanceado, mas só lá no pico dele. Então vai ser aqueles cachers, aqueles waders que vão ter 50 cópias daquele personagem mais forte, deixa o personagem com tudo quanto é estrela e sai atropelando todo mundo. Mas assim, falando por mim, galera, eu não vejo esse jogo, eu, Rod, não jogaria esse jogo pelo PVP. Eu jogaria pelo PVE, que é muito desafiador. Mas esse é o Rod falando, você, de repente, curte mais PVP. E é importante eu deixar isso claro para você. A maneira como o jogo opera, monetariamente, ele não é predatório, né? Você pode progredir sem gastar um real no jogo. Tanto é que vários dos nossos inscritos jogavam a versão asiática sem gastar um real. Mas ainda assim, é importante eu deixar claro que se a pessoa gastar dinheiro e gastar pesado, ela vai conseguir comprar mais personagens e os personagens dela, por tabela, vão ser mais fortes. Porque se a pessoa gasta para comprar várias cópias de um personagem SSR, é óbvio que os personagens SR e os personagens R dela também vão ser fortes, porque eles vão pegar ainda mais cópias. Então acaba criando um cenário desbalanceado para o PVP ranqueado do jogo, ok? Fora isso, galera, dá para se divertir? Dá. Para caramba, a estratégia do jogo é muito bacana, a história é sensacional, o lore do jogo é muito forte, e eu quero que esse jogo dê certo na versão CIA, porque a última etapa para ele vir para a versão global é justamente ele ir bem no CIA, que é um mercado que está entre os dois ali. Mas é basicamente isso, galera. O jogo tem rifles, tem husbands, a estratégia é bem feita, graficamente ele é bem feito, tem ótimas recompensas para você jogar, vários incentivos. Não é um jogo repetitivo, porque a estratégia no mid e early game em combate fica muito complexa, não dá simplesmente para você dar deploy nas suas units e esquecer que elas estão lá. Então tem várias coisas que você tem que se preocupar na progressão. É um jogo bem completinho, não tem algo próximo dele. Talvez a coisa mais próxima que a gente tenha dele hoje no mercado é o Ark Knights, que é outro jogo de tower defense, só que ele é muito mais focado no tower defense do que no combate em si. Então esse jogo tem uma pegada única, eu acho que vale a pena vocês testarem por conta. Eu, como sempre, vou deixar o link para vocês baixarem aqui. No mais, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho